Salve, pessoal! Aqui é o Ferrez. Sejam bem-vindos aí ao canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, que é mais um anúncio, um aviso, certo? Pra todo mundo que acompanha aí a Comic Zone, a nossa editora, certo? De quadrinhos. E avisar vocês, rapaz, que tem alguns títulos que estão acabando, certo? Eu ia falar alguns lançamentos, como que pode um lançamento acabar, né? Daqui a pouco tá assim. Mas alguns títulos estão acabando. Então a gente fez um apurado aqui pra poder falar com vocês e avisar pra quem tá fazendo a coleção. Depois vão falar, pô, mano, pô, vocês não deram um toque, deixaram a gente falando. Então vamos já logo pro A Grande Farsa, né? A Grande Farsa, olha o tamanho disso aqui. Se você ainda não obteve A Grande Farsa, tá chegando a hora, mano. Aqui na editora a gente tem menos de 90, certo? E lá na Amazon tem menos de 400. Então, você pensa só. Do jeito que tá indo o fluxo das vendas, porque cada lançamento que a gente faz, ainda bem que os outros títulos vão indo também embora, né? Mais gente vai colecionando, mais gente vai gostando da editora, ou vai descobrindo outros títulos. Então fica ligeiro que A Grande Farsa já é um dos cinco que estão acabando. Hoje eu vou falar de cinco aqui. Eu tô gravando com a mão direita ou esquerda, sei lá. Eu vou usar essa mão aqui que é melhor. Então é o seguinte, ó, tá vermelho é por causa do gimbal, tá, pessoal? Então é o seguinte, até isso tem que falar. Então, olha, se o cara fala, por que o cara da mão tá vermelha? É sequela do Covid? Não. Se a sequela do Covid é só cansaço. Falta de ar e mais algumas coisas. A dor na perna e a idade, né? Então é o seguinte, deixa eu voltar pro foco do vídeo, senão o bagulho vira uma zona da porra. Esse aqui é o quinto, né, que tá mais acabando. O quarto é o para-coelhos, beleza? Que aqui na editora não tem mais nada, nada do para-coelhos. E na Amazon tem menos de duzentos. Então, ó, se você ainda não adquiriu o para-coelhos, corre, porque menos de duzentos, rapa, a hora que entrar essa feira da Amazon ou alguma outra promoção, o barato já era, tá ligado? Então aproveita pra você entrar e já é o dos que vão acabar mesmo. Aí a gente vai, já falei da grande farsa, né, do para-coelhos, Boca do Diabo. Boca do Diabo, o bagulho também tá triste, velho. Porque é o seguinte, na editora não tem mais nada e na Amazon tem menos de cento e oitenta. Certo? Então, mano, praticamente esgotado, porque o Boca do Diabo vende muito por semana, tá ligado? É um título que vende muito por semana. Se você ainda não leu o Boca do Diabo, é um dos quadrinhos que eu mais gosto aqui, que a gente publicou. Ah, mas o final, blá, 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 ai, mas o andamento da história. Agora, irmão, vai reclamar com o roteirista, tá ligado? É um roteirista diferenciado, ele não vai te dar um final que você quer, aquele final, né, de novelinha mexicana. O bagulho é diferenciado mesmo. Então, ó, se você ainda não comprou, tem menos de cento e oitenta, certo? Você sabe que eu sou difícil de fazer esses vídeos, assim, tipo, mais mostrando as coisas, mas eu acho importante, tá ligado? A gente falar, principalmente dos títulos que estão acabando. Aqui atrás, ó, tem um pouquinho de Conto do Natal ali, ó, Conto de Natal, certo? O Eternauta, que é um livro que a gente já fez, já ganhou o prêmio, né? Ó, o prêmio, o Tiago fica doido com esse prêmio aí, eu também gostei muito, né? Mas o Tiago, tem um chamego, né, Fernando, com esse prêmio aí? O Tiago, você é louco. O bicho ficou se tentando o prêmio. Todo vídeo dele tem o prêmio lá atrás, lá, o prêmio. Nossa, Miguel Paiva, né, que tá lá atrás. Beleza? Um puta desenhista. Mas vamos lá. HQMix, eu ia falar PCA, velho. O HQMix foi o que ele ganhou. Bom, o Eternauta, rapa, que é o que ganhou o prêmio HQMix, certo? O Eternauta está também esgotado, mano. Praticamente esgotado, porque o Eternauta, ele tem menos de 160 na Amazon, mano. Não, minto, menos 160 aqui e menos de 380 na Amazon. Então, olha só, mano, é muito, muito pouco, porque é um quadrinho mais barato também, né? A gente conseguiu colocar um super preço nele, a gente fez uma prensagem mais alta, tá ligado? E graças a vocês foi um grande sucesso, entendeu? Então, correm pra lá, porque realmente esses que eu tô dizendo são os quadrinhos que estão no fim, tá ligado? Pra acabar. Ah, Ferrezo, mas vai fazer repreensagem, vai fazer reedição, né, reimpressão, na verdade? Eu falo, mano, não sabemos. Com o preço do papel aumentando, tá ligado? O papel aumentou 15%. Com tudo que tá acontecendo aí dos impostos, a gente não sabe se realmente vai ter reimpressão agora. Agora, agora não, pode ser que mais pra frente tenha, mas a gente não pode prometer, né? A Canção de Roland, que é o nosso primeiro quadrinho, mano, certo? A Canção de Roland daqui, ó, aqui na editora tem menos de 200, mano, e na Amazon tem menos de 100. Então, você já conta que a Canção de Roland, que foi nosso primeiro quadrinho, tá ligado? Meu, esse quadrinho aqui, cara, do Rabagliate, é fenomenal, mano. Pra aprender o nome dele, eu demorei só um ano pra aprender o nome. É fenomenal, é a primeira escolha que o Thiago teve pra editora, né? Uma história que se passa lá no Quebec, e é uma história de família, que envolve todos aqueles dramas. O cara desenha muito, é um desenho que parece simples, mas vocês sabem que o simples é o complicado hoje em dia, né? Então, se você ainda não adquiriu, certo? Você pode correr atrás da Canção de Roland, porque logo, logo tá acabando. Meu, se pegar o que a gente tem aqui, certo? Que é menos de 100 com menos de 200 da Amazon, não dá 300 quadrinhos. Então, fique aí atentos, beleza? Eu vou deixar os links aqui no vídeo. Vocês sabem que eu não faço muito vídeo assim, eu vou deixar os links aí até pra facilitar. Se você comprar pelos links, você ajuda o canal, certo? Fortifica mais ainda a editora. E se preparem pra nova casa. A gente tá organizando a nova casa, vou mostrar a nova casa pra vocês em breve, certo? Vou fazer um especial lá. Assim que a gente começar, pô, a decoração. Já pintamos tudo, já demos uma geral na luz, estamos terminando de fazer o jardim. Tá ficando da hora a casa, beleza? Então, você sabe que a casa não é nossa, a casa é de todos nós. Se você estiver por aqui pra São Paulo, fala, mano, eu vou dar um arrasante aí na casa, tomar um café. Mete sua máscara, traz o seu álcool em gelzinho portátil e agenda com a gente, que aí você cola aqui, beleza? Tudo bem que o Thiago não tá e tal, mas tem nós, tem eu, tem o Fernando, tem o Moncarelli, que é o macaco, certo? Tem muita coisa rolando aqui, tá bom? Um grande abraço pra vocês, Comics Owners, e até o próximo programa aí. Não se esquece de se inscrever no canal, bababá, essas coisas todas, vocês estão ligados. É nóis.